Olha, você gostou dessa casa que eu te mostrei de quatro dormitórios e pediu pra eu te mostrar a maior planta do condomínio, que pode ter até sete dormitórios. É isso mesmo. Essa planta varia de cinco a sete dormitórios. E a garagem pode ser de três carros, tá? Começa, olha que varanda charmosa aqui na entrada. Tô louco pra conhecer o que essa casa oferece. E você também quer ver? Então vamos lá juntos. É a primeira vez que eu venho aqui, tá? Na frente eu já tenho um quarto de hóspedes, aqui eu tenho lavanderia. Mas vamos começar a mostrar a casa pelo coração da casa. É isso mesmo, que é a cozinha. E olha que cozinha bacana. A gente já esperaria uma casa de quarta geração, open for plan, e esse tipo de acabamento. Um tampo de quartes, uma cozinha gourmet diferente, olha. Olha que bonito esse fogão a gás da KitchenAid, de seis bocas, né? Aqui um exaustor KitchenAid, aqui você tem micro-ondas, e aqui uma geladeira, né? Que tem KitchenAid de interior grafite, ó. Muito bacana, tá? Vamos falar da planta em si. Bastante armários, armários brancos. Olha lá, um elemento orgânico aqui, um backsplash, olha. De pedra natural, granito, olha. É tipo arranhado. E olha o que é modernidade. Reparou? Aqui eu tenho um armário azul petróleo, né? Contrastando com um armário claro aqui. E combinando também com essas vigas artificiais que foram instaladas no teto da casa para dar um tom um pouco mais colonial. Você deve estar imaginando que isso aqui é a mesa de jantar da casa, mas não é. Esse é o breakfast nu, que essa é a mesa de refeição da família. Lá na frente está a sala de jantar que eu já vou te mostrar. Mas eu quero que você repare o tamanho dessa sala. A sala de TV, ela tem, contando só a parede da sala, aproximadamente 6 metros por 5. Reparou? Ele instalou aquele ripamento de madeira, que aqui a gente chama de chip lab, na mesma cor do gabinete da pia. Então, a proposta desse decorador é explorar esse contraste do preto com o branco, do escuro com o branco. Isso representa modernidade. Você gostou? O que você achou? Comenta aí. E como na casa do lado, uma grande varanda, uma varanda gourmet, 6 metros por 4 metros e meio. E uma piscina bem bacana. Diferente daquela proposta, aqui ele explorou toda a largura do terreno, fez uma piscina de 15 metros de comprimento, fez uma prainha aqui bem interessante, está vendo um banco aí. Porque você vê essa casa, como ela é grandona, ela é a maior do condomínio, ela avançou um pouco no terreno, né? Então, sobrou menos espaço aqui. Ainda assim, ficou uma piscina super gostosa, que valorizou muito a propriedade. Vamos lá agora começar a mostrar os quartos e o resto dos ambientes. Olha, na ligação da cozinha para a sala de jantar, eu tenho uma copa ou um bar, né? Aqui a gente chama de butter pantry. Está vendo que você já tem aqui, ó? Uma adega para o seu vinho. E aqui fica a dispensa. Olha lá, aqui sim está trancada. Mas dá para você ver que é um walk-in pantry, 2 metros por 2 metros e meio, bem grande. Então, aqui você tem mais um ambiente de preparo de alimentos e bebidas. E aqui sim, a sala de jantar, com uma mesa também de 8 lugares, de madeira, uma madeira bem clarinha. Acho que essa madeira é alvejada, né? Eles passam cloro para ela ficar mais clarinha. E aqui na frente, o primeiro dormitório da casa, né? Normalmente, ele é usado como um quarto de hóspedes, está vendo? Onde você tem um pouco mais de privacidade para o teu hóspede. Mas é um quarto muito grande, 3 metros e meio por 3 metros e meio. Fica de frente, né? Da casa, bastante iluminação natural. E olha aqui o que eu te falei, está vendo? O banheiro é um pouco mais simples. Então, isso mostra que é um quarto de hóspedes. Mas olha o acabamento. Muito parecido com a cozinha. Usa quartos, armário escuro. Um azulejo moderno no piso, sobe no box até o teto. E respeitando o decorador, usou uma porta box, né? Com moldura preta de vir temperado. Aqui é o closet e aqui um linen closet que serve a casa inteira. Aqui embaixo ainda eu tenho uma máquina de ar-condicionado aqui e esse lavabo que atende a área social da casa. E aqui sim a garagem. A garagem de 3 carros, como eu te falava. Ele tem duas portas, porque aqui é o que a gente chama de tandem garage. Você para aqui um carro atrás do outro. Então, são dois carros aqui, mas um carro ali são os três que eu te falei. Voltando para a casa. Vamos lá que eu ainda não sei quantos quartos de fato essa casa tem, porque pode ser de 5 a 7. Vamos descobrir juntos. Como eu te falei no primeiro vídeo, essa construtora é reconhecida pelo padrão de acabamento. E você está vendo isso aqui na casa modelo. A maioria dos clientes investe de 100 a 150 mil dólares em itens opcionais de acabamento. Mas vamos começar falando para você desse loft. Eu sei que muita gente vai falar só o loft é do tamanho do meu apartamento e provavelmente é mesmo. 6 metros por 5 dá 30 metros quadrados. É o tamanho de um apartamento pequeno e de um dormitório. E você vai falar a mesma coisa quando você vê essa master, que também tem 6 metros por 5. Dá uma olhada. Um quarto com 30 metros quadrados. Talvez o banheiro mais uns 15 metros quadrados. Olha o tamanho dessa master aqui. Show! Essa é uma cama que você no vídeo está vendo. King size. Ela tem quase 2 metros de largura por 2 metros de comprimento. Então olha o que eu te falo. Tem no mínimo mais 1,5 metro de cada lado. Dá 5 metros, 5 metros e meio. No final da cama você tem aqui uma sala, uma saleta, está vendo? E ó, da saleta para cá, mais 2 metros e meio de muito espaço. Um ponto muito gostoso dessa master é que ela tem uma varanda privativa enorme. São 4 metros por 6 metros, como você está vendo. Um deck feito todo de PVC, então isso não estraga nunca. Aqui a mesma coisa, ó. Esse parapeito, olha, todo de alumínio também não estraga nunca. E aqui você tem uma ideia do condomínio nascendo. Eu vou voltar daqui 6 meses, 1 ano, não vai ter mais nenhum terreno aqui. Então se você quer uma casa que não bobeia, você compra logo, porque senão vai acabar, tá? Vamos lá ver o banheiro dessa master, que eu te falei que ia ter uns 15 metros quadrados e tem mais. Seguindo a proposta do decorador, muito preto e branco. Ele aplicou um papel de parede, né? Assim, bem discreto. E ousou aqui, pôs tampo e gabinete escuro. Uma banheira autoportante embaixo da janela e aqui uma segunda bancada, né? Onde você tem nela uma penteadeira. Olha o box também, preto e branco. O piso, olha que bonitinho, de pastilha de vidro redondinha preta, azulejo até o teto branco e os metais pretos. Essa pode ser chamada de a casa preto e branco. E vamos lá, para mostrar para você que tem mais de 15 metros quadrados, só esse closet tem 2 metros e meio por 5 ou 6, então só aqui 12 metros quadrados para você ter uma ideia. E uma proposta muito interessante que de dentro do closet você tem uma porta que sai na lavanderia da casa, né? Isso aqui está sobrando, mas normalmente vai vir com máquina de lavar, máquina de secar, armários, bancada e tanque, que todo brasileiro gosta. E por aqui é a porta da lavanderia que me traz de volta para o loft. Então os outros quartos podem ter acesso à lavanderia independente daquela porta de acesso pela master. Vamos ver aqui mais um dormitório bonito. E você que viu o primeiro vídeo já está reparando. Falei, Ricardo, esses quartos são bem maiores que o outro. Sim, essa casa tem 1.000 square feet a mais, 100 metros quadrados a mais. Aquela tinha 2.800, essa tem 3.800 pés quadrados. E por isso os quartos são maiores. Você vê esse quarto tem aqui, olha, 3 metros e meio por 4. Aqui eu tenho um closet com porta de correr e banheiro conjugado, né? Que aqui chama Jack and Jill. Esse banheiro que eu vou te mostrar agora tem de tanto esse quarto, olha, vamos lá. Bancada dupla, armários escuros, ali eu tenho o toalete e o chuveiro com banheirinha americana, mostrando que é um quarto feito para crianças. E aqui outra porta que dá acesso a um outro quarto que é bem grande esse, hein? Olha que bacana, esse quarto tem 3 metros e meio por 4 metros e meio. Por isso você tem uma cama queen size, que é uma cama de casal típica aí do Brasil, mais uma escrivaninha, olha quanto espaço tem. E aqui um walk-in closet de, olha, 1 metro e meio por 2 metros e meio. Um dos melhores quartos de criança que eu já mostrei para você no canal e eu gostei muito do tema de decoração que é surf. Bem legal. Então eu te mostrei a master mais dois aqui mais um embaixo eu já te mostrei quatro. Vamos ver o que tem mais aqui. Quinto e último dormitório. Então essa casa está configurada com cinco dormitórios, todos grandes. Também é um quarto de 4 metros por 3 metros e meio. Cama de casal, escrivaninha, walk-in closet, bastante janela, janela inclusive no closet. E também ele insistiu na decoração preta e branca, aqui mais jovem, mais jovial, mostrando um pouco de jogos. Olha lá. E esse é o banheiro que atende esse quarto e todo o loft aqui. E lá o padrão americano de chuveiro. Banheirinha com cortina. Aqui ou é? Ar-condicionado ou linen closet. Nesse caso, ar-condicionado. Casão. Casão. Lembrando você, ela pode ter até sete dormitórios. Preço. Preço base dessa casa começa a R$ 754 hoje. Mas tem lote premium. Você vai pagar de 20 a 140 de lote premium. E você vai investir para ter esse acabamento mais uns 150 mil dólares. Então, realisticamente, essa casa vai estar em torno de 900, um milhão de dólares. Essa casa modelo está à venda por 1.3. Tem muito upgrade, tem piscina, como você viu. E o lote é muito diferenciado. Então, fica aí com essa referência de preço. Condomínio, eu te falei no vídeo anterior, oferece clubhouse com academia, piscina, muito bacana. e custa apenas 110 dólares por mês. Mas você cuida da tua grama, da tua pintura, o que não é um problema, porque aqui você terceiriza serviços que são bem baratos. Então, é um ótimo lugar para quem quer morar, ter escolas de nível A, está pertinho da Disney, pertinho de Xime, pertinho de tudo. E também, para quem está pensando em investir e ter valorização, é uma ótima opção. Como eu já te falei, eu tenho aqui também bangalôs e townhouses, que são casas menores. eu já mostrei ou ainda vou mostrar e então dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você quer comprar por aqui, já sabe, é só me chamar, chamar qualquer corretor da Talent e a gente está aqui para fazer a melhor negociação para você. Se você ainda não quer comprar mas gostou do vídeo, então deixa o seu like aqui e também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, e sou imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida espera. e agora vou gravar mais uma casa que está cheia de casa nova aqui para eu te mostrar. Tchau!